Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel. Estou cada vez mais... Dançando. É. Ou pra você que nem foi dormir ainda, que quem fala é a Laura. Hoje nós vamos assistir Canta Rap Lord do Raikais. Nath, responde. Eu demorei pra entender isso. E esqueci de pedir no início do vídeo aqui, galera. Hashtag Viva o Kel, manda lá. Ela só tem 500 inscritos. Vamos dar uma força pra menina, pô. Coitada da menina. A gente tá vindo do futuro só pra você. É, tô vindo do futuro. Depois que eu vi o vídeo, o vídeo já tá aprovado. Então vai lá. Hashtag Viva o Kel. 500 inscritos, velho. Dá uma ajudinha. Ah, não. Faz como eu crescer, velho. 600. Ou mais. Ah, tchau, tchau, né? Tchau, tchau. Agora vai pro vídeo. Do canal Natalia Sex. Por quê? Sexo. Eu menino é sexo. Ela estuda lá na escola onde eu trabalho. Pra quem não sabe. Vai lá, pergunta pra ela. Onde é que eu trabalho e que você vai lá me visitar. Cle. Não, pergunta pra ela. Eu tô trabalhando. Não vai dar pra você entender. O que você acha que as pessoas entendem do seu vídeo? Na real, na minha opinião, traz de uma coisa bem mais profunda. Ai, você é bem profunda. O cabelo de novo. Ah, com certeza. Uau. Bate na teta da porteira da sua escola e sai correndo. É? Por que vocês não conseguem ser normais? Faz quantos anos que você faz vídeo pro YouTube? Já vai fazer seis anos. Ou já fez. Porque quando eu era menor, tinha um canal de tutorial. Aqui que eu era um post, mas eu ia ler. Esse também, mas... Ah, qual o significado de Renata? Ah, ingrata? O quê? Por que você se acha feia? O que você quer ser quando eu crescer? No YouTube. Brinks. Tem o nome do McDonald's. Drake? Ou Kremlick? Kremlick. Você está fazendo academia? Ah, com certeza. Oh, ela está vendo? Se liga, nunca uso. Para ficar sexo. É fazer jus ao longo do canal. Esse strike fica em casa e ninguém nunca usa. Não, dois segundos, velho. Pronto. Que isso? Batata frita. Pingando, velho. Sujando a fala toda. Frita logo, menina. Perdi. Tem tempo que eu não come essas porcaria. Qual séries você está assistindo no momento? Eu estou muito sentente de assistir séries porque eu estou puxando o primeiro ano do ensino médio. Mas eu estou dando escravidão. Mas eu acabei de terminar os três do porquê. E confesso que comecei a assistir por causa da minha eterna creche de coisemata no Kate Walsh. E estou assistindo agora a Riverdale, que é a suma que também é por causa do Colise Rose. Faz devagar, menina. Puta merda. Imagina a sua família, Camila Mendes, que a proposta é brasileira, que a proposta é o meu número é 8576. Qual música você está assistindo no momento? Shakespeare. Qual é a cor da madeira? Depende do palo. Como é a cor da madeira na escola? Que isso? Que tipo de pergunta foi essa também? Qual é a cor da madeira? Eu sou uma pessoa burguer, quando finalmente saber a resposta e falar baixinho como ele está errado. Por que você não tira selfie? Hard not lying. It's hard not lying for us. Steps over. Qual o seu vídeo favorito no seu canal? Na real, nenhum. Porque na verdade eu não consigo nem assistir meus vídeos, muito menos ver pessoas assistindo perto de mim. Mas se for pra escolher um, acho que seria filmado na realidade. Já que você fala... Tá vendo alguém assistir o seu vídeo agora? É filósofo. O que acontece? Em todo o site, essa letra estava diferente. Então eu peguei a letra que mais se parece. E só lembrando. Não saiu o perfeito? Por quê? Porque o gosto é de respirar. Eu não tenho dicção. Eu só falo rápido. Entendi, bosta. Ah, tá aí o massa. Aham. Ó, que ele vem aqui pro canal. Falando a Vitória, mas não falou da derrota. Mano, fala, fala, fala. Rebord! Quando os seus views caem, você se desanima? O que acontece, minha querida? As minhas views já são caídas, mas quando elas caem mais ainda, dói aqui. No meu amigo. Mas não vai continuar. Por quê? Porque nós. Nós é nós. Tem que ter uma foto que faço como a Manupa. Uai, vai dar! Essa lupa aí deve ser boa. Vai ser rápido até, eu acho. Só pra falar de tremenda, porra. Desistiu? Uai! Qual o estilo de música que você não gosta, que eu gosto de todo o estilo de música? Estilo, não qualquer música, porque tem umas que puta merda. Como você dá em cima das pessoas? Eu não faço isso, eu sou assexuada. Olha o pente! Ui! O que você faz quando está sozinho em casa? Aquele é escova, na verdade. Ou é pente. Ah, aquele nunca! Eu não gosto, eu gosto. Eu gosto de comer leite de ninho. Leite de ninho. E eu gosto de docinho de leite de ninho pra caralho. Eu não gosto de leite, eu não bebo leite de ninho. Mas no leite de ninho não tem gosto de leite, velho. Eu não gosto de leite. Mas até o docinho de leite de ninho eu acho enjoativo. Claro que eu gosto de leite. Não, não é que eu... Não é que eu fresca. Aí eu fico só olhando pra cara do retardado. É mó bom, velho. Aí fica grudando nos dentes. Que gastura. Tirando dos dentes. Muito bom. Não esqueça de ir lá no canal da Natalia Sexy. Hashtag VimPeloKel. Se inscreva. Um canal que tá 15... Deixa o joinha. 15 inscritos, velho. Sério, 15 inscritos. Ah, velho. Dá uma junquinha. Na boa. E aí, Natalia, você não é feia. Não te achei feia. Tá vendo? E olha que a Laura acha todo mundo feia. Mentira, nem acha. Agora eu vou lá no início do vídeo dar um recado rapidinho. E já volto. E até a próxima. Tchau, tchau.